O título da matéria é Xbox Series Y poderá ser o console portátil da Microsoft. Eu vou te mostrar aqui imagens do editor senior do Windows Central, focado em tudo que é relacionado a Xbox e gaming, falando sobre planos de um console portátil Xbox. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz você saber se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Já tem quase duas semanas eu fiz esse vídeo sobre o novo Playstation portátil e nele eu deixo bem claro que é interessante a gente acompanhar esses rumores, porque mais cedo ou mais tarde vai ser verdade. Das marcas grandes, oficiais, só a Nintendo tem um console portátil ativo, mas as outras marcas que a gente fala aqui no canal tem literalmente dezenas de marcas e talvez até uma centena de modelos diferentes. Eu acho que todo esse avanço tecnológico, uma hora ele vai estourar e vai virar mainstream, a gente vai ouvir falar sobre isso na televisão, muito mais no YouTube, nos meios de notícia, e é só questão de tempo até essas marcas entrarem na brincadeira. Além disso, essa nova geração de portáteis da Microsoft, lançados em 2020, tem um sucesso absurdo graças aos jogos exclusivos e também não dá pra deixar de contar o Xbox Game Pass, que permite a gente jogar via streaming jogos da Xbox em qualquer aparelho celular. Quase que em qualquer aparelho smartphone, mesmo que ele seja fraco. Mas tudo isso tá na fase da especulação, a gente ainda sabe, já tem mais de ano que a gente tá prevendo que deve lançar aí um console portátil da Xbox. Até que o Jazz Corden, como eu falei antes, ele é editor senior da Windows Central, focado primeiramente em tudo que é relacionado a Xbox e gaming, e também conhecido por vazar informações exclusivas. Ele participou de um podcast que durou 4 horas e 20, mas eu tô deixando pra você aqui na descrição um link já com o timing certinho, se você clicar nele você vai chegar na parte certa do vídeo, onde ele começa a vazar informações ali sobre um futuro console portátil da Xbox. Ele chega a mencionar que o nome desse projeto seria Xbox Series Y, ou Xbox Series Y, talvez, que seria lançado no mercado de 2 a 3 anos, e um dos motivos seria porque a tela dos celulares é muito pequena. Um dos entrevistadores, eu acho, nesse podcast, perguntou pra ele se ele teria compatibilidade nativa ou seria exclusivo pra game streaming, jogar somente via conexão à internet. E segundo ele, sempre com muito cuidado, frisando que é tudo hipoteticamente, falou que seria streaming. Não imagina que rode nada nativo ali dentro. Tem uma hora que ele tira o gamepad Razer Kish, é um gamepad que meio que transforma qualquer celular num console portátil, e ele explica ali que seria algo mais parecido com aquilo, mas com a pegada de um Xbox. Mas como seria interessante ter um portátil dedicado, diferente do seu smartphone pessoal, que tem um controle de Xbox exclusivo pra jogar cloud gaming. Ele também chega a mencionar que seria possível conectar esse console na televisão e jogar meio que parecido com o Switch. Pode transformar ele num console de mesa, ou jogar aqui na mão, que ele não vê porque que isso não seria possível, já que o tipo de hardware suporta esse tipo de coisa. Lembrando que esse trecho do podcast, eu deixei um link aqui na descrição, acho que se eles conseguirem entregar um console portátil com preço bom, uma qualidade que a gente já espera deles, e quem sabe até a possibilidade da gente não jogar só Xbox Game Pass, mas talvez outros jogos de outras marcas, logo de cara, oficialmente, sem ninguém precisar desbloquear ele depois de alguns meses, seria tudo pra ser um grande sucesso de vendas. Mas mesmo com o Jess Corden falando isso pra gente, eu repito o que eu falei no meu outro vídeo sobre o novo Playstation Portátil. Tudo isso são boatos, são informações, nada é realidade concreta, até que a gente veja fotos, sem Photoshop, foto de alguém que tirou com o celular, assim, do aparelho, ou até que a marca se pronuncie oficialmente. Eles devem fazer um grande lançamento, um grande anúncio, alguma coisa assim. Até o momento, essas são as informações que a gente tem sobre o Xbox Series Y. Você acha que ele é real, que ele não é real, que a Xbox nunca vai lançar um console portátil, ou que ela deve estar, sim, já planejando e pensando em como entrar nesse mercado? Afinal, eles têm a faca e o queijo na mão, eles vão ter uma facilidade danada para conseguir todo o hardware e produzir tudo da melhor qualidade? Me conta aqui nos comentários, estou curioso para saber as suas percepções. Se inscreve no canal se não estiver inscrito, deixa aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho